O presidente da República Popular da China disse que a segunda maior economia do mundo irá expandir as importações da África do Sul para apoiar o desenvolvimento da economia mais industrializada da África. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau realiza-se de 23 de agosto a 23 de setembro e pretende recensear um milhão de votantes, segundo um comunicado da ministra da Administração Territorial. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros, que inclui ainda no processo o registro biométrico de novos eleitores e a atribuição de cartões laminados. A Polícia da República de Moçambique, em Mampula, deteve um traficante de drogas na posse de oito sacos de 25 kg cada de canábis ativa. A droga estava junto a sacos de milho num transporte público que fazia o trajeto a Nielsa em Mampula para distrair a atenção dos agentes da polícia. Aplausos